Sr. Presidente, vou dar mais cinco minutos aqui, vou encerrar a votação. Deputado, vai valente com a palavra. Eu queria reafirmar a posição do PSOL, depois das explicações do relator, porque eu entendo o seguinte, nós temos um processo no Brasil de desvalorização salarial dos aposentados, isso é público e notório. Pessoas se aposentam com dez salários mínimos, oito salários mínimos, depois de alguns anos estão ganhando três salários mínimos, dois salários mínimos. Então, aqui nós estamos falando de uma riqueza, inclusive, futura. Nós estamos falando de recomposição e fazer justiça com a injustiça que foi feita. É mais do que só o reajuste de acordo com o salário mínimo, que é daqui para frente. Não é recomposição. E nós estamos falando de um grande valor, nós estamos falando de uma riqueza nacional que pertence a todos os brasileiros, que é a questão do pré-sal. Então, quando nós discutimos que o fundamental dessa riqueza deve ser para a infraestrutura, para a saúde, para a educação, ela é também para que aqueles que trabalharam pelo país sejam, sim, recompensados, para que haja distribuição de renda. E toda vez que nós discutimos a questão dos aposentados aqui, ela empaca no meio do caminho. Está aí a emenda do senador Paim, entende? Que passou no Senado por unanimidade, chega aqui, na hora de reajustar, de acordo com o salário mínimo, todas as aposentadorias do INSS, ela empaca, porque é o buraco da Previdência, o buraco do Brasil é outro. É o pagamento de juros e amortizações da dívida pública. 320 bilhões no ano passado. Essa que é a vergonha nacional. Aqui nós estamos falando de futuro, de recomposição, de esperança, de questionar que no Brasil mais de 20 milhões de brasileiros ganham um salário mínimo apenas. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de recompor perdas de pessoas que tinham direitos. É para isso que serve o pessoal. Por isso que eu penso...